Vamos lá, então. Ele já deu ok, eu acho, o Éder. Pode começar, Dão, acho. Ok, então, para mim, meio que travou aqui a tela, não sei, mas deve estar ao vivo já, imagino eu, né? Então, eu quero dar bom dia a todos os ouvintes do YouTube, né? Não sei como é que está aí, não estou acessando. Bom dia, Sandra, colega do Prof. EPT, tá? Agradecer essa parceria que a gente tem aí desde mais tempo, né? Dizer que... Bom dia também ao Denilson, nosso colega aí da URI, né, Denilson? A gente sabe que na URI tem um curso de computação muito forte também, colegas nossos de graduação. Esses dias eu estava conversando com a Cris, né? Eu acho que ela está no... E ela também é nossa colega agora no Instituto. Isso, exatamente. Isso, é legal isso. Então, hoje a gente está aqui reunido para fazer... Agradeço aos dois, ao aceite, já agradeço de antemão também as contribuições feitas anteriormente na banca de qualificação, foram todas muito importantes para nós. Enfim, esse é o momento, então, de nós compartilharmos essa trajetória, esse esforço de pesquisa, né? O Rodrigo aí tem em torno de 20 a 30 minutos para apresentar o trabalho, e depois a gente vai ouvir novamente os colegas aqui, as contribuições, enfim, né? Para nós fazermos os devidos ajustes e reorganizar algumas coisas que provavelmente sempre tem, né? Mas então, Rodrigo, eu acho que eu passo de imediato para você, né? A palavra, fica à vontade para compartilhar aí a tela, apresentar o trabalho, e depois a gente dá o seguimento aí na banca, tá bem? Tá certo. Bom dia a todos e a todas. De antemão, reforçar os agradecimentos aí do professor Adão, né? Pela participação do professor Denilson, do professor Assandra na banca, né? Ter aceito o convite de contribuir para o trabalho, agradecer também ao professor Adão, orientador. Então, vou compartilhar a tela aqui, com a apresentação, para darmos início. Acredito que vocês já estejam visualizando aí a apresentação. Perfeito, perfeito. Beleza. Bom, então, eu, Rodrigo Thomas, sou da orientação do professor Adão Cambraia, irei apresentar a pesquisa de mestrado intitulada Ensino de Programação na Educação Profissional e Tecnológica, Desenvolvimento do Pensamento Computacional por Meio da Construção de Aplicativos no App Inventor. Então, eu inicio trazendo alguns aspectos sobre a tecnologia, que ela cada vez mais está inserida no cotidiano das pessoas, e essa cultura digital, ela costuma nos limitar, ou a maioria das pessoas se limita a consumir esses recursos. A ideia nossa nessa pesquisa, e também aí entrando no papel da escola especificamente, é justamente trazer aspectos para que os alunos possam aprender as tecnologias e se formar criadores de soluções, não simplesmente consumidores. Então, a ideia é desenvolver novas competências nos alunos, como o pensamento crítico, a criatividade, a autonomia, e dentro dessas habilidades, também a habilidade do pensamento computacional, que foi definido pela professora Janete Wing, em 2006, entre uma das diversas definições, como a combinação do pensamento crítico com os fundamentos da computação, como o processo para resolver problemas. Atualmente, na educação básica brasileira, existe uma falta de processos de ensino e aprendizagem de programação, e é o pensamento computacional, que poderia ser uma alternativa a esse ensino, ele deveria ser articulado com as disciplinas do currículo a partir da resolução de problemas, como acontece em outros países. Porém, como no Brasil existe essa deficiência, isso acaba repercutindo nas dificuldades de disciplinas de programação iniciais nos cursos de ensino técnico e superior em computação. Então, nas disciplinas de lógica e algoritmo, os alunos acabam enfrentando dificuldades justamente por não ter essa base, e o que acaba elevando os índices de reprovação, e, por consequência, também aumentando a evasão e desistência. Então, nesse sentido, nós trazemos nessa pesquisa aqui uma metodologia que procura considerar o contexto dos alunos, a partir do ensino de programação, com a intenção de desenvolver o pensamento computacional, para gerar o engajamento dos alunos, provocar maior interesse neles com relação ao conhecimento científico, que eles possam alcançar maior aproveitamento desse conteúdo, possam verificar a aplicabilidade dele, e, assim, construir uma aprendizagem significativa. Para isso, nós nos valemos dos três momentos pedagógicos, como uma proposta para o ensino, com o objetivo de compreender o mundo em que os estudantes vivem. Então, essa é uma das definições trazidas por Elisa Covengote e Pernambuco. Essa dinâmica está baseada na concepção freiriana, que traz uma educação dialógica e plurantizadora, procurando trazer, justamente, temas da realidade dos educandos. Então, essa é uma ferramenta pedagógica que busca a compreensão de conceitos científicos de forma contextualizada. Assim, nós temos o problema de pesquisa. Como a construção de aplicativos móveis por meio da programação baseada em blocos com o App Inventor, aliada aos três momentos pedagógicos, proporciona o desenvolvimento do pensamento computacional e colabora com a aprendizagem de programação na educação profissional tecnológica. O objetivo geral, identificar as contribuições e os limites da construção de aplicativos móveis com o App Inventor por meio de uma sequência didática pautada nos três momentos pedagógicos para a aprendizagem de programação, bem como para o desenvolvimento do pensamento computacional. Nos objetivos específicos, temos analisar estudos sobre o desenvolvimento do pensamento computacional e as relações com a formação integrada, identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos no ensino de programação, desenvolver uma sequência didática com enfoque na programação para dispositivos móveis, pautada nos três MP, e identificar as contribuições e limites do aprendizado de algoritmos. Analisar as possíveis contribuições da tecnologia móvel a partir da construção de aplicativos para a aprendizagem, aprendizado de programação e o desenvolvimento do pensamento computacional. Então, entrando um pouco na fundamentação teórica, apenas superficialmente, nós trazemos a questão da formação integral nos institutos federais, que procura articular o trabalho, a ciência e a cultura na perspectiva da emancipação humana. Então, nós temos o currículo integrado como a principal identidade dos institutos, que visa justamente superar o histórico conflito que existe em torno do papel da escola de formar para a cidadania ou para o trabalho produtivo. Então, nós entendemos que existe também um reflexo do currículo integrado na licenciatura em computação, a partir da articulação das disciplinas para a constituição do professor de computação. E aqui eu trago só uma imagem da distribuição das unidades que compõem a rede federal em todo o país. Para fazer essa aproximação das ideias do currículo integrado com o nosso trabalho, nós utilizamos os três momentos pedagógicos como organizadores do processo didático e nós adotamos a definição trazida por Minchin e Delisoicov, dividindo os três momentos pedagógicos em problematização inicial, que por meio de situações reais os alunos experienciam e são desafiados a expor o que pensam. No segundo momento de organização do conhecimento, é trabalhado o conhecimento científico, propriamente dito, através do desenvolvimento de atividades sobre os conhecimentos necessários para entender a problematização inicial. Nós temos a aplicação do conhecimento que nós definimos, chamamos como recontextualização, que busca sistematizar o conhecimento, analisando e interpretando situações iniciais e outras que possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. Então, quanto ao pensamento computacional, nós partimos do princípio de que as habilidades e as competências relacionadas a ele, elas podem ser estimuladas, auxiliando no entendimento de problemas reais e na elaboração de soluções computacionais ou não, sejam elas concretas ou abstratas. E assim, o pensamento computacional se apresenta como uma capacidade, que ela pode ser assimilada através do ensino significativo, pautado nas situações vivenciadas pelo educando, que é justamente a proposta do nosso trabalho. Nós utilizamos, então, a computação móvel através do App Inventor, que é uma linguagem de programação visual, que ela é baseada em esse encaixe, como se fosse um quebra-cabeça. Então, ela não exige, o App Inventor não exige o domínio da sintaxe, ela evita a ocorrência justamente pelo encaixe específico desses blocos, o aluno precisa decorar a parte textual, né? Possibilita o teste imediato do que foi criado, do que foi desenvolvido, facilita a compreensão do problema e a identificação de erros. Então, por isso, nós adotamos o App Inventor. Quanto à metodologia da pesquisa, ela tem um caráter exploratório, assumindo o formato de estudo de caso, e segundo a finalidade, a pesquisa, ela é aplicada, pois visa adquirir conhecimentos com objetivo de aplicação em uma situação específica. Quanto à forma de abordagem do problema de pesquisa qualitativa, informações em variadas fontes e validação dos resultados de ação direta e dos artefatos digitais, dos aplicativos, no caso, desenvolvidos pelos alunos no App Inventor, com posterior análise através da ferramenta Quadmaster. Nós tivemos também a aplicação de questionários por meio de formulários online com escala tipo Likert, um questionário inicial para melhor entendimento a respeito do perfil dos sujeitos, e um questionário final que buscou justamente a comparação dos resultados entre a caracterização inicial e a percepção que os alunos tiveram após as práticas da metodologia. Então, o local de amostra e pesquisa foi o Campo Santo Augusto e o Campo Santo Anjo, do Instituto Federal Parroquilha. A amostra inicial é composta por 38 alunos do primeiro semestre de licenciatura e computação, sendo 23 do Campo Santo Augusto e 15 do Campo Santo Anjo. Têm participantes no decorrer do semestre, em função de algumas desistências e abatão do curso, e também alguns alunos relataram a cúmula de atividades e avaliações em diferentes disciplinas que impossibilitou que eles participassem de algumas aulas. Então, a sequência didática que nós propomos, ela foi construída em nove etapas. Primeiro, nós tivemos o questionário inicial, a aplicação dele, a partir dessa aplicação, nós elaboramos a sequência didática, em seguida, as atividades, em cinco encontros, cinco aulas, com 15 horas a aula ao todo, em torno de três horas, então, cada aula, após a aplicação do questionário final, e uma revisão da sequência didática a partir das percepções e das respostas do questionário final. final. Então, nós, como eu já comentei, nós utilizamos o código, o pensamento como computacional, né, existe uma variante, existe uma variante dos instrumentos para avaliar o código, o código master que avalia os artefatos do código criado pelos alunos. Então, o código master é uma iniciativa da computação na escola, da Universidade Federal de Santa Catarina, com parceria do Instituto Federal de Santa Catarina, é uma ferramenta web gratuita, né, que ela analisa a frequência de elementos de código e calcula a pontuação de 0 a 40, usando os conceitos de programação e as habilidades do pensamento computacional. Por fim, ela calcula uma nota com base nessa pontuação de 0 a 10 e determina o grau do aplicativo, a faixa que o aplicativo atingiu. Trago-se uma imagem que representa a relação que a ferramenta faz dos princípios do pensamento computacional com os conceitos e subconceitos de algoritmos e programação. Então, ela usa esse relacionamento para fazer a avaliação dos aplicativos. Então, o nosso produto educacional gerado a partir da pesquisa se constitui na sequência didática pautada nos momentos pedagógicos visando auxílio e também as práticas e as introdutórias de programação em qualquer nível de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, entendemos que ela está complementares ou em cursos de formação extracurriculares. A sequência didática é apresentada do site a seguir. Então, essa é a parte inicial aqui da sequência didática. Eu vou abrir aqui no navegador dessa parte. Então, essa parte inicial do esquerdo apresenta os pilares do pensamento computacional interligados com, no lado direito, o ícone do app Inventor, que é uma abelha, com a comitão para demonstrar o desenvolvimento do app Inventor com o pensamento computacional. O produto, ele tem o título de sequência didática para o desenvolvimento do pensamento computacional de aplicativos no app Inventor. Temos aqui descendo um pouco os links de cada aba, de cada conteúdo que compõe o site e também podem ser acessados aqui no menu superior. Na página de apresentação, nós temos então uma breve introdução sobre o produto, a justificativa do trabalho e os objetivos. Na página seguinte da sequência didática, nós trazemos como ela foi estruturada, que eu já comentei nas cinco aulas, alguns aspectos sobre os três momentos pedagógicos, problematização inicial, organização do conhecimento e recontextualização, imagens que representam as aulas, para que possa ser acessado cada aula. Elas também estão acessíveis aqui no menu superior suspenso. Então, na aula 1, nós trabalhamos o pensamento computacional, nós temos uma estrutura que ela foi replicada em todas as aulas, inicialmente com um resumo do que é trabalhado na aula, em sequência a divisão da aula nos três momentos pedagógicos, então, como abordar a problematização inicial nessa aula, o conhecimento, que seria o segundo momento, e no terceiro momento, a repórter. Em seguida, aqui, nós apresentamos o questionário que foi utilizado, temos uma introdução aqui teórica sobre a computação na educação básica, sobre iniciativas do CIEB, da Sociedade Brasileira de Computação, da BNCC, que também traz alguns aspectos do pensamento computacional, sobre a computação na educação superior, em seguida, as definições do pensamento computacional, como o termo surgiu, diversos autores que apresentam diferentes definições, temos atividades práticas, o pensamento, cada um dos, em sequência, até na introdução do evento, para que os alunos possam conhecer a interface, uma problemática de aplicativos que foram desenvolvidos no App Inventor, para que os alunos possam usar, o que é possível se construir com a ferramenta, a maioria dessas imagens possui links que direcionam para mais conteúdo, temos atividades práticas aqui, com o passo a passo, para que o aluno possa realizar o acesso no App Inventor, a configuração inicial, a comunicação com o seu smartphone, e criar o primeiro aplicativo, então, ao final da primeira aula, o aluno já cria o primeiro aplicativo e testa no seu smartphone. Temos um desafio final da aula, para que o aluno possa desenvolver como atividade extra classe, o PDF da aula também é disponibilizado, o material informado em PDF, se o aluno deseja consultar, também material extra, para que o aluno possa aprofundar os conhecimentos com palestras, eventos, cursos, vídeo-aulas sobre os conhecimentos da aula 1, e as referências dessa aula. Na aula 2, a estrutura, ela é idêntica, como eu comentei, ela possui uma introdução, os três momentos pedagógicos, e na sequência, nós temos aqui, diferente da aula 1, que não tinha esse tópico, a revisão do desafio da aula anterior, então, aqui na aula 2, nós temos um QR Code, que o aluno pode acessar, ou simplesmente clicar, aqui no ícone, que ele é direcionado para o download do código fonte da aula 1, para que ele possa verificar, conferir o aplicativo para ser importado no App Inventor, ele pode, então, fazer o download e importar no seu App Inventor. Na aula 2, então, nós trabalhamos como resolver problemas, as partes do algoritmo, atividades práticas também, a escrita de algoritmos, como ela pode, nós trabalhamos os blocos no App Inventor, e também a linguagem textual, como seria construído em linguagem textual, justamente para os alunos terem essa comparação e poderem se utilizar disso também para as disciplinas seguintes em que eles irão trabalhar com outras linguagens. Nós exploramos aqui os blocos do App Inventor, variáveis, operadores, atividades práticas, aqui um aplicativo de cálculo de média, então, a gente trabalha toda a parte da interface do aplicativo e também a parte lógica dos blocos. Temos, mais uma vez, o desafio, a disponibilização do PDF e material complementar. Na aula 3, a organização é idêntica, nós trabalhamos na aula 3 estruturas de seleção, também com problematizações, atividades práticas, estrutura de seleção aninhada e, por fim, desafio para que o aluno possa desenvolver um aplicativo de índice de massa corporal. Na aula 4, nós trabalhamos as estruturas de repetição, trabalhamos duas estruturas diferentes, a estrutura para e a estrutura enquanto, da mesma forma, com atividades práticas no App Inventor e o desafio final do cálculo do fatorial. Na aula 5, diferente das aulas anteriores, em que o conteúdo científico foi organizado com base na emenda da disciplina de algoritmos, que existe no PPC do curso de licenciatura em computação. Na aula 5, nós trouxemos alguns aspectos que surgiram justamente das aulas anteriores, das dúvidas dos alunos, do interesse deles, dos questionamentos. Então, nós exploramos alguns sensores do smartphone, o sensor acelerômetro, para que possa, então, utilizar a partir da movimentação do celular, o aplicativo possa executar alguma tarefa, alguma função. Trabalhamos o foco, também, dos diferentes componentes visuais, então, como passar o foco de um componente para o outro. Trabalhamos procedimentos ou funções para que o aluno possa criar subrotinas dentro do aplicativo para reaproveitamento de código, por exemplo. Trabalhamos, também, com várias telas. Até então, todos os aplicativos desenvolvidos pelos alunos utilizavam somente uma tela, a tela inicial era a tela com todas as funcionalidades do aplicativo. Nós trabalhamos, então, aqui, a criação de diferentes telas. e com exemplos práticos e um desafio final para que o aluno possa desenvolver, desse a desenvolver um aplicativo com diferentes questões matemáticas em que resolvesse diferentes. Essa, então, é a sequência didática distribuída nas cinco aulas. Temos ainda uma aba aqui de dissertação que será publicada em breve com o trabalho da pesquisa. Na aba de publicações, aqui, nessa página, nós temos alguns artigos que foram publicados em eventos, capítulo de livro, apresentações, a partir da pesquisa desenvolvida durante o mestrado. Temos os links aqui também para acesso e uma oficina em que foram trabalhados os três momentos pedagógicos e a programação em blocos num projeto de iniciação. Ainda uma página de contato para que os visitantes possam expor as suas concepções sobre o produto educacional e o e-mail do pesquisador caso eu queira entrar em contato diretamente. Na última aba, na última página aqui, temos sobre o site uma explicação breve e o mito do pesquisador e orientador com o link para o currículo completo na plataforma Alaris. Então, esse é o site do produto educacional. seguindo aqui, então, como eu recebo alguns aspectos online devido a pandemia até o MIT, então, não havia configurado, por exemplo, um laboratório de informática que seria utilizado caso as aulas fossem presenciais, então, cada aluno tinha um computador diferente, um notebook, celulares diferentes, mas, mesmo assim, foi possível desenvolver as atividades. No campus Santo Ângelo, os encontros ocorreram durante a disciplina de algoritmos, sempre às segundas-feiras, com quatro períodos só de titular, então, desde o início do semestre. Já no campo Santo Ângelo, os encontros ocorreram durante duas disciplinas distintas, com apenas os últimos dois períodos cedidos pelas professoras titulares. Já havia participado anteriormente de quatro aulas da disciplina de algoritmos através, utilizando a ferramenta Portugal Estúdio, então, em Santo Ângelo, as duas atividades começaram um pouquinho depois de Santo Augusto. Aqui eu trago os aplicativos desenvolvidos, um resumo dos aplicativos, alguns aplicativos desenvolvidos pelos alunos e encaminhados ao pesquisador, resolvendo aqueles desatracláss de cada... Também temos aqui a relação de alunos participantes em cada uma das áreas de Santo Ângelo e Santo... Aqui a interface de alguns aplicativos que foram desenvolvidos pelos alunos, né? Trago aqui apenas para visualização. Então, os aplicativos foram avaliados no Codemaster utilizando o modo professor, existe um modo específico na ferramenta em que podem ser importados os aplicativos, o código fórum de toda turma, numa única carga, o que facilita a avaliação. Os arquivos, eles foram identificados pela sequência de alunos que responderam o questionário inicial. Então, nós temos aluno 1, aluno 2, aluno 3 e assim por diante, com base lá no questionário inicial, na sequência que eles responderam. A composição da nota final de cada aplicativo avaliado e o nível atribuído ao aplicativo é com base na nota em programação, os conceitos de programação e na nota de interface de usuário, os aspectos visuais. Eu trago aqui também uma avaliação que foi realizada do desafio da aula 4 pelos alunos do campo Santo Augusto, apenas para ilustrar os aplicativos, aqui no caso são 11 aplicativos que foram encaminhados ao final dessa aula. Temos a média da nota em programa de interface de usuário que compõe a média da nota final. E o nível, então, que é atribuído para o aplicativo. Nós entendemos que o resultado é significativo, ele foi evoluindo a cada aula, foi perceptível isso, eu trouxe aqui só do desafio da aula 4, mas foi possível observar a partir de cada aula que a nota foi evoluindo, foi melhorando. Então, assim, nós entendemos que os alunos demonstraram autonomia e capacidade para resolver os desafios propostos utilizando os conhecimentos construídos nas aulas, eles conseguiram compreender e utilizar os componentes básicos do App Inventor com certa facilidade, implementaram funcionalidades adicionais e componentes não abordados nas aulas. Então, isso também foi interessante de se observar. Por exemplo, está agindo no cálculo do fatorial. Então, isso não foi demonstrado a eles, eles implementaram isso, para que o fatorial fosse calculado somente em números positivos, em imagens e funções multimídia dentro dos aplicativos. nós entendemos que foram validadas as habilidades adquiridas relativas ao pensamento computacional, além dos conceitos de algoritmos e programação. Com relação ao questionário de percepção final, os alunos demonstraram o entendimento do conceito de algoritmo, havia uma pergunta específica sobre isso, do desconhecimento e interesse sobre o pensamento computacional lá no questionário inicial. Agora, eles demonstraram o entendimento do pensamento computacional, apesar de que não havia um posicionamento muito claro ou convergente em todas as respostas. Talvez isso seja um próprio reflexo do pensamento computacional que, como a gente trabalhou, existem vários estudiosos, pesquisadores que definem o pensamento computacional de forma diferente. Então, os alunos na unanimidade quanto à importância de se aprender sobre o pensamento computacional, todos esses resultados dos questionários foram apresentados em gráficos, só o resumo. As atividades, a todos os sujeitos que responderam o questionário final, houve uma concordância quanto ao entendimento que contribuíam no processo de desenvolvimento do pensamento computacional, e assim entendemos que as atividades avançaram o seu objetivo de problematizar as situações de anos, proporcionam receitas de programação. A maioria avaliou o App Inventor como excelente, 50%, ou bom, 32% dos alunos. Os alunos desenvolveram todos os aplicativos, 66% dos alunos desenvolveram todos os aplicativos, 16% então respondeu que desenvolveu a maioria dos aplicativos propostos ao final de cada aula. Houve também uma concordância quanto ao entendimento de que os conteúdos se tornam mais interativos ou lúdicos a partir do desenvolvimento de aplicativos. Também houve uma concordância quanto ao desejo de que as atividades fossem incorporadas à disciplina de alguns vítimos de forma que os alunos seriam interessante incorporar isso na disciplina para as turmas seguintes. É isso. Então, assim nós entendemos que foram bem recebidas e avaliadas pelos sujeitos, apesar do número de respondentes ter sido relativamente menor do que as aulas. Então, o questionário de todos os participantes das aulas também algumas manifestações dos alunos aqui em todo pesquisador com relação às aulas. 28 horas gravadas como uma fonte de consulta para que eles pudessem esclarecer dúvidas, revisar conceitos, e até repetir eventualmente alguma prática trabalhada em aula que não há. Os alunos do Campo Santo Ângeles demonstraram interesse em abordagem, como eu comentei, eles iniciaram com o Porto Bol, e nós passamos para o ítimo a trabalho de entretanto. Eles demonstraram interesse nessa abordagem. na aula do oito de aula, eu não estou entendendo muito, mas nesse aí já estou mais por dentro. de uma manifestação a partir do app invento, a docente afirmou, tem essa percepção de que usando uma outra linguagem, uma outra plataforma, muitos aspectos, de forma melhor, porque na verdade existem vários programações e tem aquelas que são só ainda um aluno do Campo Santo Ângelo, a partir do momento que ele conseguiu construir o aplicativo média na aula 3 e executou esse aplicativo quando ele fez o smartphone, ele ficou muito empolgado, exibiu a câmera do notebook dele e afirmou muito mais legal que o aplicativo dele. Ainda, ao final da quinta aula, após a fala da docente da disciplina de Santo Ângelo, agradecendo as contribuições trazidas, teve a manifestação do aluno 13 que afirmou que as aulas viram muito realmente oportunidade para agradecer porque foi muito importante entender e é muito importante para a gente pedagógica, porque não adianta ter um conhecimento de renunciar para políticos. Então, quem sabe essa questão dos blocos possa vir a ser os algoritmos em algum momento e é muito importante, realmente. Muito obrigado. Então, esses relatos, eles corroboram as percepções de que a linguagem visual, baseada em blocos, no caso, a Inventor, já se mostra uma alternativa muito interessante para o ensino colegas, eu acredito presencial, no cenário poderia ser mais explorado, essa interação entre os alunos. Já entre os alunos do campo de Santa Cruz, você observou algumas de utilização que prejudicaram a compreensão inicial dos aplicativos. os alunos para as atividades extra-cológicas de classe, pelo menos, o dia e estudarem à noite. Também, alguns relataram um atraso na zona de ter encontrado de 19. Aula 2 houve um 17 que ele buscou conteúdo extra através de para crer a partilha. Então, ele afirmou que tive algumas dificuldades de como selecionar os blocos, aí eu complementei com alguns vídeos do YouTube, até fiz uma atividade bem fácil, que nem o Rodrigo passou na soma da soma de visão, era uma coisa bem minuciosa e detalhada, que nem vocês estavam falando na aula passada, quanto mais eu detalhar, mais você vai conseguir construir. Também, os alunos demonstraram motivação, na aula 3 eu achei muito de algoritmos serios, porque eu digo assim, 24 horas por dia na vida da gente, tudo são sequências de passos, estou achando muito proveitoso essa maneira como está sendo aplicado. Houve também a manifestação do professor, que ele afetou muito feliz com o que estamos produzindo, os alunos estão se empenhando com as oficinas, estou notando uma motivação da turma em fazer os exercícios e também uma persistência que, inclusive, eu não observava em outras turmas anteriores. As aulas e programação se referindo, então, à sequência didática. Percebemos algumas dificuldades com a transição, eles relataram isso, pois, nesse formato online, o aluno tinha uma aba, uma tela aberta do Meet, com a videoconferência ou uma aba aberta com o e e e vem dentro, aplicar, e tem ainda uma aula. As aulas científicas é a realidade que a gente usa alguns pontos. Por fim, trago umas considerações dizendo que o pensamento se mostrou como aproveitar todos, proporcionando um conceitativo para o mundo a partir da ciência e da tecnologia. Não se trata de somente adquirir as competências, a exemplo do que ocorre com a lógica multidisciplinar que fragmenta o saber, mas sim de uma conceituação de íntegra capacita usuária para as áreas do pensamento computacional. Então, facilitou a expressão de soluções a partir dos conceitos trabalhados durante a sequência didática, gerando produtos, no caso, os aplicativos, que apresentam um conhecimento apropriado ao aluno. As práticas contribuíram para uma formação de futuros docentes que poderão atuar com o pensamento computacional na perspectiva de não apenas aplicar ferramentas de instrumental e descontextualizado, como eu já havia comentado lá na introdução. O produto educacional resultante, então, da pesquisa, ele pode ser replicado, entendemos, adotando a mesma metodologia com a educação profissional e tecnologia, também na educação básica, até o ensino superior, devido à realidade de cada turma, dos alunos de cada turma. Trago algumas referências utilizadas nessa apresentação, e, por fim, uma frase de Seymour Papert, que eu acho que resume um pouco do que nós procuramos trazer na pesquisa de mestrado. A verdadeira habilidade competitiva é a habilidade de aprender. Não devemos aprender a dar respostas certas ou erradas. Temos de aprender a solucionar problemas. Muito obrigado. Fico à disposição da banca. Muito bem, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. De praxe, então, vou passar para o primeiro avaliador externo, né? Vamos começar pelo outro. Fico à vontade aí para fazer as suas considerações, e, Rodrigo, para ele fazer algumas respostas, e a gente vai conversando aqui, tá bem? Bom, começar a minha conversa aí, vamos estabelecer uma conversa, agradecendo, né, novamente, de contribuir na trajetória do Rodrigo aí, né? Desse excelente trabalho que foi feito, né? Então, a gente fez a apresentação ali da qualificação, que é bem interessante de acompanhar. Agradeço, né, o convite, né? Eu sempre me coloco à disposição. Gosto muito dessa temática, é o que eu tenho estudado também, e, assim, eu aprendo para o trabalho do Rodrigo, a gente se enxerga ali, né? Atrapalha com essas ferramentas, e aí a gente vai aprendendo junto com essa narrativa toda que o Rodrigo produziu, né? Desde a qualificação e agora. É, obviamente, que essa narrativa, ela acaba se enquadrando dentro de um gênero de dissertação, né? Com as suas palavras. Mas aqui eu já quero fazer uma grande colocação, assim, é muito envolvente a leitura do teu texto, sabe? Então, assim, eu até estava pegando aquele parecer que a gente caminha aí para a formalizada da qualificação, que eu resolvi mudar um pouco. Porque agora, como trabalho final, né? E eu peguei até o meu parecer ali da qualificação, vendo, assim, a primeira questão, assim, em boa medida, dentro da minha humilde sugestão da época, atendeu tudo, assim, praticamente tudo, assim, não que eu estava à procura disso, mas, naturalmente, as coisas foram fluindo na leitura. Eu, inclusive, até eu imprimi, porque eu gosto de ler muitas vezes, assim, imprimi, mas eu fiz um movimento contrário, até a gente tem que preservar as árvores, né? Mas eu imprimi, e aí, depois, eu resolvi uma coisa diferente. Eu botei link, eu botei comentários, então, no PDF. Eu não sei, de repente, se tu está tendo acesso, já está aparecendo para ti. Depois tu confirma se está aparecendo lá. Porque eu acho que ali são coisas pontuais. O teu trabalho tem início, meio e fim, claro, tá? E eu acredito muito, eu acho que o perfil também do mestrado profissional, né, professores? Mas, assim, dessa experimentação, dessa experiência realizada, dessa trajetória. A gente sabe que, muitas vezes, a gente tem a comparação do mestrado acadêmico com o profissional, né? Mas eu acho que é um tipo de trabalho que, ao meu ver, eu também agora sou vinculado a um programa, né, de pós-graduação aqui da URI, que é, que visa produto educacional, ou seja, eu estou entregando algo para a sociedade palpável, utilizável, né? No caso, uma sequência didática poderia ser um objeto de aprendizagem, enfim. E tudo muito, assim, bem vivenciado, né? Então, assim, a tua leitura, a gente vai, assim, é quase uma história, né? Uma história do que foi feito com os rigores, muitas vezes, tem que ter metodológico para estar presente numa dissertação, mas ficou muito bem estruturada, assim, sabe? Então, assim, um grande elogio, né, a Tio Rodrigo, né, a orientação do professor Adão e de como esse teu trabalho, ele contribui, assim, muito, vai contribuir como legado, assim, para a licenciatura em computação, para, aqui, em ciência da computação, mesmo bacharelado, a gente pode, eu tenho trabalhado com a Open Inventor, que trouxe elementos ali, desde o code master para, né, ter um processo mais palpável da avaliação, porque a avaliação, às vezes, é meio, né, escorrega, assim, é difícil, tá? Então, assim, parabéns, Rodrigo, assim, pela redação, pelo trabalho como um todo, assim, pela tua trajetória, tá? O trabalho está excelente, é uma dissertação, para mim, assim, muito, muito, muito interessante, mas ela tem esse lado de caminhar, assim, tu tem vontade de ver e experienciar junto, então, no final da leitura, tu quase se coloca no lugar do Rodrigo, que estava lá dando as aulas, até porque a gente vivencia essas mesmas angústias, né, no ensino de programação, a gente quer que os alunos desenvolvam a parte cognitiva, além de uma linguagem específica, né, resolver o problema, e o teu trabalho foi feito isso, teve o rigor meteorológico, teve o pensar, teve uma ação, assim, muito cativante a leitura e a tua produção, tá? Então, assim, parabéns, parabéns para ti, né, parabéns para o senhor Adão, eu vi aquela hora, senhor Adão, eu estou com duas orientando agora, a de mestrado, eu também estou nessa, não estou no nível de... Estou começando, eu digo, eu também, eu aprendi muito com o trabalho, principalmente, o referencial do trabalho para elas, né, porque a gente também tem as mesmas angústias do mestrando, do doutorando, né, a gente quer aprender e quer que o trabalho seja muito bom. Isso aí, e acaba vivenciando junto esse processo, isso é legal também, né? Muito, 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 muito. E a banca, que lê o teu trabalho, lê os trabalhos, isso é muito proveitoso. Assim, Rodrigo, eu acho que isso deve estar acompanhando lá, como eu fiz... A educação fica bem à vontade, e eu estou sempre ali, senão a gente ficava a vida inteira escrevendo, não terminava nunca. Então, assim, eu fui colocando, assim, o debate pronto, muitas coisas, liberando de atender ou não, é só uma percepção de momento que eu tinha quando ia lendo, e coloquei algumas coisas. Até pode acontecer muitas vezes, Rodrigo, de que no momento da leitura, eu escrevi, e na sequência, tu já resolveu aquela parada ali, que eu estava, de repente, achando que podia ser diferente, tá? E aí fica. Como o teu trabalho, para mim, ele é excelente, completo, tem todo o rigor e é uma grande contribuição, tudo que eu coloco é só de caráter mesmo, assim, sugestivo, naquilo que você, depois agora, com as considerações da professora Sandra, junto com o professor Adão, vejam que dá um pouco... Se eu me dissesse assim, hoje, está ok, dissertação, início, meio, fim, fechadinha. Mas a gente sempre também, quando gosta do trabalho, aquela história, mesmo na minha estrada, e eu saí de uma reunião com a coordenadora, tu produziu e tinha muitas cunhas de toda a coisa que foi apontada, né? Isso me marcou, porque, na verdade, a gente também quer contribuir de alguma maneira, quer conversar, né? Então, é isso aí, fica à vontade. Então, assim, a minha grande referência enquanto aparecer, Rodrigo, está naqueles apontamentos direto no PDF que eu coloquei lá, tá? Entendi isso. Você mandou o PDF para o Rodrigo? Eu acho que está aparecendo para o Rodrigo, porque aquele e-mail que o Rodrigo mandou, ele está no Drive. E aí, então, eu tinha feito a leitura em papel e aí acabei com... E a Serina, então, ele enxerga. O Pio, então, ele enxerga. É, deve ser nos poucos. Eu peguei a minha escrita, daí fui lá e coloquei, nos pontos que eu achava mais importantes. Então, assim, por isso que no parecer, aquele que eu vou enviar para ti depois, professor Adão, eu só coloco... por... E aí, eu só coloco... 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 E aí, 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 Pode conversar, mas assim, pinceladas da tua metodologia tem que estar mais forte lá na introdução. Eu sei que tu tem sessão para isso depois, mas como é um trabalho que na introdução tu meio, tu relata, tu justifica, tu objetiva, como tu já fez, tu diz como tu fez, e uma pincelada dos resultados. É quase que nem um artigo que a gente vai escrever, né? Então, talvez tu tenha que trazer, eu acho, marcar mais as questões metodológicas que tu adotou no teu projeto, tipo, uma sumarização daquilo que tu detalha muito bem lá embaixo, lá na seção específica. Então, assim, eu coloquei vários elementos ali para te dar uma, digamos assim, uma lapidada na tua introdução, porque o teu trabalho é excelente e a introdução talvez possa ser, digamos assim, um pouquinho assim, melhorada, assim, é bem lapidada mesmo, Porque os elementos são todos ali, tá, Rodrigo? Mas, assim, evidenciar coisas que eu leio a tua introdução, eu já tenho a amplitude total do teu trabalho e já com indícios do que tu produziu. Então, tu pode dar uma olhada ali nos comentários que eu coloquei, coisas aí que eu não posso ignorar, mas, assim, a essência é tentar dar um cuidado agora nessa parte aí desse período que tem para revisão, não é nada estrutural, é simplesmente textual mesmo para deixar mais claro na carta de apresentação do teu trabalho a introdução de algumas coisinhas ali que eu considero. Inclusive, aquela parte que eu achei fantástica, eu posso, eu posso ter me perdido um pouco, e quando tu faz uma transcrição, tu diz até ali, eu não vou transcrever todas as aulas, mas alguns registros, essa observação que tu fez, eu não sei, tu pode confirmar, agora eu não sei se tu colocou isso como uma metodologia, porque eu achei muito rico aquela parte, onde tu pegou e em alguns trechos tu transcreveu aquilo que tu observou nas aulas, tu não ia, obviamente, transcrever as aulas todas, mas assim, essa é observação, acho que é correto a gente chamar, uma observação reflexiva, tu fez aquilo e depois observou, tu tem transcrição, quase que só se na entrevista, então isso aí eu acho que faz parte da tua metodologia também, o que tu fez, tu coloca lá, quando tu vê, tu aplicou questionário, a qual está ativa, tu está investigando, eu fiz uma observação, já que foi gravada e eu vivenciei aqui no momento, a minha voz é essa, está aqui. Quase que é de área de campo, né? Isso, isso, e aí tu trouxe elementos que além dos questionários, além do wordmaster, tu conseguiu ver ali a tua percepção e tu é o agente, tu é o sujeito que está ativo na pesquisa, tu não viu de fora, tu fez ela, e aquilo ali eu acho que enriqueceu muito o teu trabalho, só que é legal de colocar que aquilo também faz parte da tua metodologia, mesmo que talvez inicialmente não se pensava nisso e tu acabou fazendo, agora o que fez, coloca essa observação, porque ela é muito rica, porque uma pesquisa que ele está ativa, o sujeito está dentro da pesquisa, não é só de fora, tu vivenciou, tu produziu, então, eu acho que, assim, é uma das minhas grandes contribuições, mas, assim, teu trabalho é excelente, Rodrigo, tá? Parabéns, novamente, e aí a gente começa, né, assim, a enxergar o teu trabalho e se enxergar dentro dele nas nossas ações e o que a gente pode fazer ou não. Eu usei o App Inventor semestre passado, Rodrigo, só para a gente bater um papo aqui, eu usei o App Inventor antes para a IHC, tu até traz uns elementos que o Podmaster avalia essas questões também, por exemplo, não tinha me tocado, eu já tinha lido sobre o Podmaster, mas não tinha me tocado essa questão da IHC, dá até para usar em IHC essa avaliação, porque eu usei o App Inventor para dar o senso de prática e desenvolver o aplicativo, mas o foco é nos elementos da interação, não era na programação. E aí, o teu me ajudou muito, olha que legal essa parte de uma espécie de avaliação automática, com alguns critérios da parte da IHC. Mas é interessante a gente ver os movimentos do texto que tu traz, se não me engano, eu tinha o pessoal do Santo Ângelo, talvez um pouco mais, por causa dos semestres mais adiante, o pessoal da outra cidade menos, e no movimento. E chegou a situações muito conflitantes às vezes, Rodrigo, eu tinha alunos com uma experiência já de programação nessa disciplina, experiência externa, porque era o segundo semestre, eles já tinham feito algoritmo, gostaram, porque eles podiam botar acelerômetro, pegar mapa nessas coisas, tudo que é difícil fazer, na unha eles fizeram. Mas chegou na hora um aluno que já programava e fez assim, pá, professor, olha só, não dá para eu fazer numa linguagem de verdade, em detrimento do APB, porque ele viu que para fazer uma soma, uma média, alguma coisa assim, ele teve que pegar um bloco, outro bloco, fazer isso, e ficou assim, aqueles blocos. Mas eu faço isso numa linha, professor, em JavaScript, sei lá o que ele falou. É, são momentos diferentes, tu vê que como ligeiro, daqui a pouco o cara queria o simbólico, ele está num outro momento. Mas os outros alunos, um aluno falou isso, entendeu, Rodrigo? E eu digo, poxa, não, os outros não, os outros querem a facilidade de arrastar e soltar e focar na problema mesmo, e não no universo complexo da codificação, né, de sintática ali. mas eu achei legal de ver, a gente tem momentos onde a pessoa vai querer aquela estrutura simbólica de uma linha A mais B dividido por dois. A outra ali, ele sentiu que ele parecia que seria mais ágil, né, mas então esses momentos da gente analisar isso, né, o professor vai aprendendo isso, sabendo o quanto é apropriado, em que momento é apropriado usar um app inventor, e para que usá-lo, e em que momento vamos para a linguagem mesmo, que agora precisa ter uma atividade. e eu acredito sim, a programação como um pensamento computacional, principalmente nas etapas iniciais. Ela não é o pensamento, o ato de programar sozinho não, mas ele com elementos, eu dou a programação de tudo que eu leio, eu acredito que ele é um meio lá no início para te conseguir levar a esse nível de competência inicial, depois durante o curso só vai amadurecendo, né. Então, eu estou falando isso, até desviando da avaliação, porque eu gostei de ler e a gente vai gostando e se enxergar. Resumindo, parabéns, Adão, Rodrigo, especialmente, tá? E aí, contem comigo. Eu vejo a tua sequência didática aqui, semestre passado, eu dei uma pós-graduação, eu trabalhei com a disciplina de criação de aplicativos educacionais com aprendendo para professores. É um foco não para alunos. Mas eu enxergo na tua sequência didática, né, obviamente a tua sequência didática é para professor, se a gente for compreender, né. Claro que um aluno pode pegar ela e seguir, mas ela também é um instrumento para o professor. E aí, eu tenho um material que eu escrevi aqui, que é um curso, uma pós-graduação que a URI tem aqui, Resumindo Tecnologias Educacionais, para a Educação... Perdão, Cristina... E aí, eu tenho um curso de Enfim, não sou eu aqui, vou dar o espaço aqui para o Rodrigo, se ele quiser fazer algumas, trazer algumas questões aí, algumas considerações sobre a fala do Nilson, fique à vontade, Rodrigo. Pode ser. Bom, mais uma vez, reforçar o agradecimento, né, recebi sim lá algumas questões, né, relacionadas aos apontamentos que o professor fez, né, já dei uma olhada superficial, né, concordo plenamente com os apontamentos, né, principalmente essa questão do modelo, da arquitetura, da sequência didática, até porque durante a construção, eu fiquei com dúvidas, né, com relação ao que utilizar para construir as aulas, o que abordar, apesar da gente ter lá no PPC do curso, o que seria mais interessante abordar no Web Invento. Então, realmente, eu fui construindo isso a partir das aulas com os alunos, inclusive, né, a partir das respostas deles, enfim, da participação deles, e, no final, eu acabei construindo a sequência didática, mas realmente não tem esse modelo inicial, digamos assim, que contempla todos os conceitos, os conteúdos que foram abordados, né, então, concordo plenamente que eu acho que iria valorizar o trabalho, né, demonstrar isso de forma inicial, ali, o que compõe a sequência, né, nesse formato da arquitetura. Vamos construir isso, com certeza, acho que é muito válido. Quanto ao que o professor comentou também dessa questão da concretude, né, do Web Invento, né, que evidencia justamente esse senso de que o aluno está criando alguma coisa, está desenvolvendo, né, acho que os alunos perceberam isso, né, isso ficou claro na participação deles, mas, de fato, no texto da dissertação, acho que isso pode ser mais explorado, né, eu não destaquei muito isso, acho que, sim, é válido incluir. Quanto à introdução, também vi as considerações do professor lá, também acho válido, né, a gente já fez vários movimentos na introdução, eu, professor Adão, os estrechos, ah, isso aqui aparece na introdução, isso aqui não, né, vai fazendo esse... Não tem jeito, né, a gente vai olhando e vai... Mas eu acho que o Ednilson lembrou bem, eu acho que a gente tem que dar uma boa de uma limpada ali, uma organizada naquela introdução, sim, isso é uma das coisas, não tem que olhar bem... Eu falo a pintada, mas está tudo ali, né, não, não, está tudo ali, talvez as questões metodológicas já deixarem de cara... Isso, mas achou, assim, a introdução está bem clara, a gente entende lá tudo. Beleza. Quanto à metodologia, também, que o professor apontou essa ideia, inclusive, na sugestão da professora Sandra ali no Diário de Campo, justamente não foi algo que a gente havia planejado no início, mas a partir das percepções das aulas, né, as contribuições dos alunos, a participação, a gente achou interessante trazer isso, porque teve aspectos que a gente esperava que talvez iriam aparecer, né, desse envolvimento deles, mas a partir das próprias falas deles, acho que foi mais interessante apresentar, então, de fato, a gente não havia incluído isso na metodologia, acho que é interessante citar agora. E são coisas que aconteceram de maneira orgânica, viva, né, enquanto está andando, isso é uma riqueza, né, é uma coisa que eu não tinha, uns 10 anos atrás, eu não tinha essa percepção, né, depois que a gente vai esse movimento aí para entrar no universo da educação, né, Adão, a gente vem da área, tu também, Rodrigo, né, a gente vem e a gente começa a perceber o quanto é importante a riqueza do que aconteceu, né, que foi produzido, não estava pronto, não estava no livro, então, acho que foi isso que era legal. E, bom, não estava, mas é um movimento de pesquisa, inclusive, qualitativa, de aparecer situações onde, e aí, tu tem esse elemento e foi feito, né. Certo. É, e até pela minha formação, eu digo, né, por ser uma formação na área de exatos, a gente, às vezes, não tem essa percepção que é mais, traz mais da área de humanas, né, essa também, aí veio muito da contribuição do professor Adão também, né, trazendo essa visão. Mas depois desse mensagem, teu pé já está nas humanas também, eu fujo dessa. Hoje eu estou com 60% do pé, 70% da humana, porque eu estava fazendo a lógica. Eu acho que ficou com a mágia. Não, tem que entender, eu fico pensando, claro, o dólar não é ciência da computação, a gente não desaproveita essa parte técnica, mas, assim, o movimento de compreender o mundo, de enxergar a sua pesquisa, hoje eu estou, de braço, de mão dada aí com você todo. Pois é, foi interessante também isso que você falou para o senhor Denilson, com relação à manifestação do aluno, né, de utilizar uma outra linguagem, isso também surgiu nas aulas, eu não trouxe aqui na apresentação, mas consta na dissertação, que teve no questionário final, teve uma resposta de um aluno que ele trouxe algo no sentido de, ah, talvez utilizar uma linguagem mais atual, algo assim, né, então, eu também imagino que seja nesse sentido, talvez algo que ele possa utilizar, né, para trabalho, enfim, outras questões, né, abordando outras linguagens, talvez ele não queira nem dizer que o app Inventor é antigo, até porque ele é relativamente novo, né, a construção de aplicativos por blocos é algo mais novo, mas ele trouxe essa manifestação, acho que vai do encontro que você comentou, que os alunos também falaram lá na posta. E, por fim, agradeço ali a disponibilidade, né, dessa parceria futura, essa proposta de parceria, com certeza tem interesse, acho que a gente pode construir algo muito interessante, né, estou à disposição para contribuir. E, mais uma vez, agradecer aí a manifestação, a participação, toda a contribuição no estudo, né, no andar da pesquisa desde a qualificação, na verdade, até antes, né, a parceria desde a graduação, né. É, é, essa parte dele é porque o Rodrigo, né, ele foi me orientando desde o DCC, né, e ele trabalhou com o Zulomino, mas daí está na parte difícil, né, Rodrigo, daí tinha que programar, não usando o BB Inventor, né. É, também. Legal, legal, é. E, Nilson, a gente sempre fica feliz, né, cara, os alunos da graduação, a gente está vendo no mestrado e daqui a pouco no doutorado. Talvez dessa parceria de vocês aí nasce o doutorado do Rodrigo depois, né. Viu? Viu que legal. Acho que é esse processo que eu sempre fico feliz de olhar esse processo de evolução dos nossos alunos, isso é importante. Tanto na parte acadêmica como o Rodrigo, na parte profissional quando não é acadêmica, na verdade, a gente se realiza junto, né, as pessoas não entendem, mas a gente está junto, né, adora ver isso aí, pessoal, evoluindo. De nós juntos, né, tentando juntos. Isso, Rodrigo. Beleza, então vamos dar seguimento aqui, a professora Sandra, depois nós seguimos mais um pouco no diálogo, tá bem? Ah, legal. É, eu já estava o tempo inteiro aqui doidinha para me meter na conversa, né, mas vamos, né, vamos manter um pouquinho do protocolo, né, o avaliador externo, né, deixar, tá? Brincadeira à parte, né, mas eu acho que realmente, né, primeiro agradecer, né, essa possibilidade de estar aqui novamente, né, e eu acho que o Denilson, né, já expressou muito daquilo que eu também senti, né, ao fazer a leitura, né, eu iniciei lá, né, o Rodrigo no PDF, no Drive, depois a minha internet aqui ficou bagunçada, aí baixei ele, então, e continuei, então lá só estavam os inícios, tá, também, né, tá? A ideia era também já fazer no Drive, mas acabou que eu tive que baixar o arquivo e trabalhar com ele, tá? Então, depois eu te passo também, tá? Mas eu acho que tu acompanhou, eu, diferente talvez do Denilson, como não tinha quase o que, né, tava tão bom, tava tão gostoso, eu sou uma leitora, daí me coloquei, né, era o papel de que eu falei, eu só fiz pequenos apontamentos lá, né, daquelas manias, né, de correção lá que foram aparecendo, acho que você percebeu isso, né, Rodrigo, tá? Então, eu fico com as questões pra pensar, sim, obviamente, né, o teu trabalho, com certeza, né, eu diria assim, está excelente, né, ele atende de forma exemplar aquilo que o programa, enquanto prof. PT, pede, né, tá? E que a gente, enquanto grupo, né, Adão, se propôs, né, sendo um mestrado, né, na área, né, sendo mestrado profissional, a gente sempre conversou enquanto grupo, pelo primor também da pesquisa, ou seja, da dissertação em si, né, então, você fez isso com muita qualidade, tá? Você construiu uma dissertação com o rigor do mestrado acadêmico e construiu um produto educacional com o rigor e uma qualidade do mestrado profissional, tá? Então, realmente, você está de parabéns, tá? Tanto você como o Adão, tá? A gente consegue compreender tudo o que você fez nesse processo, né, você conseguiu trazer os referenciais, você conseguiu articular isso, né, com essa possibilidade de uma formação integrada, ou seja, da educação profissional e tecnológica, né, que a gente tem defendido não como uma parte, né, mas como um potencial e aí você trouxe a ideia do pensamento computacional, né, como também uma possibilidade para isso, que eu acho que aí, para mim, é uma sacada, assim, muito, muito, muito bacana, né, para a instituição, tá? Para os institutos, né, porque aí eu tenho de novo um novo olhar e, ao mesmo tempo, né, você articula isso, então, com aquelas concepções freirianas, momentos pedagógicos, né, que são também uma base, né, que a gente acredita que seja uma possibilidade, tá? Então, com isso, eu quero dizer que você está realmente de parabéns, tá? Certo? Obviamente, né, eu fiz algumas questões e aí eu vou naquela linha ali, eu concordo com a tua citação final lá, né, que não é dar resposta certa e errada, mas resolver problemas, e eu diria mais, é ficar com ainda, não é só solucionar problemas, mas é construir novos problemas, né? Eu acho que aprender é justamente isso, né, não só solucionar os problemas, mas abrir a possibilidade de novos problemas, tá? E você faz isso, a tua leitura instiga isso, né, a tua escrita, né, a leitura do teu trabalho que me instigou a isso, e aí eu vou é colocar pra ti algumas, né, perguntas que foram, né, que eu fui construindo, né, tá? Uma das primeiras questões, assim, eu acho, assim, você construiu uma sequência didática, mas você também construiu um website, não que o website não seja, mas ao mesmo tempo ele também é outro, então eu fiquei pensando, mas é um produto só ou já eu posso chamar de dois produtos? Porque você tem o website e você tem dentro do website a sequência didática, e o website ele não se resume a única, exclusivamente, a sequência, porque você abre possibilidades de interações contigo, você abre possibilidades para as pessoas, né, inclusive, ali, fazer outras interações, né, do que simplesmente aprender também, né, que nem o Denílson disse, bom, a sequência didática é para professores, mas também permite que se eu queira aprender sobre, eu também tenho essa possibilidade, né, tá? Então, eu não sei, eu deixo isso para você, Adão e Rodrigo, pensarem, é um produto ou eu poderia dizer que são dois, tá? Outra coisa, é, o que que tu vai fazer com todo este material que você tem, tá? Porque você tem toda uma gravação de aulas e que você, inclusive, ali, né, disponibiliza, e isso é material para continuidade de pesquisa, né? Então, eu acho que você tem um problema novo, que é, o que é que você vai fazer com tudo isso que você tem na mão, né? Uma coisa é você ter, ter isso, e eu entendo, e aquilo que, né, que no início disse, já não acabar, já não acaba, né, tem que dar fim. Então, você fez um fim, você já analisou, né, um pouco desse material que você tem, mas, obviamente, que é um material riquíssimo para uma continuidade. Aí, estou te cutucando, né, Denilson, vamos lá para o doutorado, tá? Certo? Tá? Por quê? Porque, realmente, né, eu acho que, assim, é um material muito rico para você deixar ele se perder, né, no sentido da produção e da possibilidade de responder a outros tantos problemas, né, tá? Você já trouxe uma questão que é a questão da interação, né, quer dizer, se essa sequência didática por você elaborado fosse usada agora numa aula presencial, né, quais as diferenças, quais as aproximações, como as interações, né, seriam distintas, né, e aí, isso ficou me martelando porque a gente discutiu muito durante esse tempo, né, das aulas remotas, né, da pandemia, como é que esse processo se dá, né, como que, né, como é que os professores passaram desse processo para o processo e o que ficou de lacunas, o que não ficou, como é que eu poderia ter, entende? Então, eu acho que você, com o que você construiu ali, se você agora trouxesse isso também para um presencial, você teria um material na mão para talvez ajudar a responder algumas dessas questões que nos fazemos, né, que nos fizemos durante todos esses dois anos, tá? Então, certo? Só para tu ter algumas ideias, né? Outra coisa, será que, em que ponto, em que medida, os três momentos pedagógicos facilitaram ou interferiram no processo do desenvolvimento do pensamento computacional? ou será que foi só por ter usado o app Invento? Entendeu? O app Invento. É, né, tá? Eu sei que não era a tua intenção responder e nem queria que você respondesse, porque senão eu teria que ficar quatro anos aí estudando e fazendo, né, tá? Certo? O que eu estou levando, o que eu estou trazendo é justamente para te dizer que tua pesquisa, teu trabalho, ele foi tão bom que ele permite por si há muitas perguntas e a construção de novos problemas para serem respondidos, ou seja, você já tem uma gama de questões para novas pesquisas, né, para a continuidade desse processo, tá? Eu acho que eu vou, né, é por aí, tá? Eu só queria até deixar realmente, né, porque para mim é isso, um trabalho, ele é bom quando ele permite, né, novas questões, né, e permite a gente enxergar elas, tá? E elas estão ali presentes, né, o tempo inteiro no teu trabalho, tá? Então, é isso, acho que eu tenho, né, a contribuir nesse momento, tá? Contigo, tá? Eu só vou ter chamado, eu acho que lá naquela versão que eu, tá lá no Drive, talvez eu já tenha, não sei se lá já estava, mas uma das coisas só que, já que o Denílson falou lá no Clarear um pouco a metodologia na introdução, tem um lugarzinho lá que me chamou a atenção, não sei se já está lá, mas depois, né, está no outro, que tu chega a dizer que porque você usou dois campos, tu diz dois estudos de caso, tá? Exato. E aí eu acho que tem que cuidar um pouquinho, tá, Rodrigo, porque não é por eu usar dois locais, isso constitui dois estudos de caso, tá? A tua pesquisa, ela é um estudo de caso, tá? Não importa, você poderia ter pego três, quatro, tá? Mas o olhar dela é sobre um estudo específico de uma problemática, mas não porque tu pegou dois campos, é que ele vai se constituir em dois estudos de caso só, tá? Exato, exato. Para clarear isso, eu sei que talvez isso estivesse claro para o professor, sem dúvida, né, quando você escreveu justamente essa questão desta dimensão metodológica, tá? Então, eu acho que a única observação, assim, né, que eu teria que fazer é que eu poderia contribuir, né, no sentido de bom, né, talvez aí seja efetivamente, porque o estudo de caso, ele se caracteriza por ele tentar responder uma questão mais específica, mas não por ele estar apenas em um lugar, tá? Certo? Então, eu acho que é só isso, né, o resto é da parabéns, e Adão, com certeza, uma excelente orientação, tá? Rodrigo, né, parabéns, um excelente, excelente trabalho, tá? E eu espero, e é uma das questões que ainda tem me incomodado um pouco no mestrado profissional, é que, sim, a gente tem produzido e tem produtos maravilhosos, mas ainda a gente tem uma dificuldade que esses produtos, eles acabam indo para o portal Educaps, e dentro da própria instituição, a gente não tem conseguido difundi-los, e aí eu acho que seria de importância ímpar, né, que o trabalho do Rodrigo venha, né, para os cursos nossos, né, seja a licenciatura em computação, seja os técnicos que nós temos na área, sejam os tecnólogos, né, que nós temos dentro da instituição. Como a gente vai fazer isso, eu ainda não sei. né, mas eu acho que temos obrigação de fazer isso, tá? Obrigada. Deixa eu pegar essa palavra, professora Sandra, que agora no finalzinho eu acho que tocou num ponto importante. O trabalho do Rodrigo, ele contribui, inclusive, para licenciaturas, professora, mesmo que não seja de computação. A temática de pesquisa, eu aqui com a Fábio, o Adão conhece a Fábio, também ele me adora, a gente está tentando levar o pensamento profissional para a licenciatura, para a pedagogia, para a letras, porque essa forma de estruturar o pensamento é importante para todos, como o Rodrigo falou lá, da Janete Wink. Então, eu vejo que esse trabalho, eu trabalho aqui no mestrado para pessoas que não são na área de computação. Então, eu acho que a amplitude do trabalho do Rodrigo, enquanto o meio, enquanto o fim, ela avança além da licenciatura em computação. Pode. o técnico nem falar em ciência de computação, mas ela também foi esse material, ele é muito rico para aquele professor se enxergar que ele pode ter o APP Inventory para uma sem bloco como um fator, como um processo metodológico e pedagógico para formar professor. E ele pensa a riqueza que é quando se fala aprender brincando, vão brincar e construir um aplicativo. E por que um pedagogo tem um processo? Então, assim, professor, eu concordo. E aí, eu só pego outro gancho para a gente fechar um ciclo aqui. Quando a senhora diz assim, o produto se confunde, um ou dois, porque quando se fala em sequência didática, eu percebo muitas vezes a gente tem, confesso, cinco anos para cá eu não falava em sequência didática. Hoje é muito recorrente e é um conceito antigo, uma prática antiga de organizar, sistematizar. Mas quando tu traz esse olhar de multimodalidade, se a gente observar ali, o Rodrigo está entregando isso num formato de página. Ele é naturalmente replicável para a gente escrever para isso. Está pronto para usar, ele traz elementos que é multimodal. É texto, é imagem, é um QR Code, é vídeos que não foram eles que ele fez, mas ele se apropriou. Então, isso tudo, uma sequência didática por si só está lá. Não é uma coisa nova, mas é uma sequência didática. com essa abordagem teórica, ela é multimodal, você entregue da forma como as pessoas mais consomem hoje produtos. Então, assim, eu continuo achando que é um produto, professora, mas encapsulado de uma forma de entrega transmidiática, que o pessoal chamou hoje, é várias mídias contempladas. Então, assim, eu acho que vai na sua linha de um, assim, o trabalho do Rodrigo pode ser padrão, imagina, por Wi-Fi, para todos os cursos que queiram trabalhar direta numa extensão, agregar isso, tampouco o professor de introdução e programação vai querer colocar isso lá como uma parte da disciplina vai ser esse material do Rodrigo. Desculpa, eu me prometi essa prática. Olha, Denílson, agora tu me abriu outra, mais uma, que é justamente essa questão de pensar a sequência, inclusive isso o Rodrigo pode, agora já ia, já estou mandando, olha, já estou dizendo para ele fazer mais coisas, não, mas é quebrar, Adão, dá um artigo, discutir este formato da sequência didática multimodal, entendeu? Porque justamente romper com aquela construção que se deu de sequência didática, toda, blá, 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 aquele planeta que se deu de sequência de sequência de sequência de sequência de sequência de sequência Obrigado. 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 Obrigado, Diego. A apresentação, o pessoal é realmente... 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 Melhor explorar... É, se você fizesse um novo problema, seria o foco e interação, né? E aí sim... A apresentação, o pessoal é realmente... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.